Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro, lá do blog Nitro Dunge, um blog de RPG, né? E hoje eu acabei de receber o Space Dragon, que é um RPG de aventuras interestelares nas fronteiras das galáxias, que é um RPG baseado nas regras do Old Dragon, lá da editora Redbox, né? Então, eu gostei muito do livro, eu estou aqui mostrando para vocês, principalmente o pessoal que está jogando Old Dragon, que já joga Old Dragon, seria legal esse livro e também, se você quiser usar ele com outras regras, né? Lá com mais dois D6, por exemplo, ou com GURPS, ou qualquer outra adaptação também dá. Bem, qual que é a proposta do livro? Esse é o livro do Igor Moreno, tá? Muito bem ilustrado, né? Ele tem 194 páginas, mas grande parte tem muita coisa de equipamento, poderes e tal, então, assim, o essencial mesmo, rapidinho, são as regras, que são as mesmas regras do Old Dragon, assim, adaptadas, com algumas diferenças de nomenclatura, alguma mecânica diferente, né? Mas que é bem facinho de pegar, um RPG bem simples, dá para jogar tranquilamente, assim, né? Bem, a edição ficou muito bonita, ela é pocket, eu gosto disso, desses RPGs, assim, que dá para guardar no bolso e tal, assim, levar facinho, as ilustrações, tem várias ilustrações aqui, ó, ilustração da capa do Jorge Luiz Torres, tem Luiz Torres, Dan Ramos, Rafael Ramos, Graham Ingels e autores desconhecidos em domínio público, porque esse RPG é um RPG baseado na ficção científica, inspirada nas histórias da Era Pulp. A Era Pulp, da literatura, né, de ficção científica americana, ela foi uma série de revistas que ganharam grande popularidade na década de 20 e 30, nos Estados Unidos, que eram vendidas em várias revistas, o Lovecraft, o Howard, o Conan, publicavam muito nessas revistas, revistas publicavam tanto ficção científica como era, se entendia ficção científica na época, e fantasia, junto, só de terror, mistério, vários dessas revistas pulps, e durante a década de 40 e 50, né, que é o que a gente chama de Era Dourada da Ficção Científica, que quando surge Isaac Asimov, Atos e Clark, com uma ficção científica mais hard, mais, que a gente chama de hard science fiction, né, que é aquela ficção científica mais seguindo a risca da ciência, né, a ficção pulp dos anos 20, né, do Doc Smith, de ópera espacial, que o Star Wars, a Guerra das Estrelas, se inspirou, né, Flash Gordon, por exemplo, é dessa época, né, da década de 20 e 30 e tal, essa ficção começou a surgir também nos seriados de cinema e se popularizou. Então, na década de 40 e 50, tiveram muitos filmes que eram muito inspirados nas... e seriados de cinema, né, que eram inspirados na ficção da Era Pulk, né, e esse, o jogo Space Dragon é pra emular, pra você criar histórias de ficção científica, mas que tenha mais um clima mais épico, assim, um clima mais fantástico, né, de aventuras espaciais, entra no planeta, salva a princesa de Marte, e depois sai voando, aí os mutantes canibais do planeta X atacam a nave, sem muita preocupação com aquela coisa meio hard, né, e tal, de fiel na ciência mesmo, uma coisa mais fantástica, né. Então, se você já ouviu falar em Flash Gordon, Buck Rogers, né, Patrulheiro do Espaço, aquela coisa assim, é mais ou menos nesse clima que o jogo entra, né, que as histórias entram. Então, é... Então, o livro começa com uma história em quadrinho, então, tá aqui a capa, né, o livro começa com uma história em quadrinho, né, pra dar um clima, assim, né, uma pena que a história, ela não tá bem completa, assim, ela só pra dar um clima mesmo no que tá acontecendo, né, e pra dar umas ideias, assim, pra dar aquele gosto, né, de... da ficção pulp, né, e tem muitas ilustrações da época, que é só pra você ter uma ideia, o pessoal, os capacetes, os raios na mão, a patrulha do espaço e tal, e aí depois, logo em seguida, começa com os atributos, né, seguem os atributos, o jogo segue um sistema de nível, assim como o outro Dragon, né, então, é... tem aqui os atributos, né, e nos atributos a gente vê uma diferença, por exemplo, e ao invés de inteligência, tem intelecto, né, que funciona como a inteligência mesmo, né, e também é usado nos poderes psiciônicos, o jogo aqui também trabalha com poderes psiciônicos, a inteligência, assim, a capacidade de resolver problemas, e ao invés da sabedoria, a gente tem ciência, que é, né, representa a educação, o treinamento técnico do personagem, né, então, por exemplo, em ciência, você tem localizar e sabotar máquinas, por exemplo, crédito tecnológico, quantidade de robôs desativados, então a ciência é um atributo de sabedoria que vai ser usado pra isso, né. E depois tem comunicação, aqui, ao invés de carisma, tem comunicação, que é a capacidade e habilidade social do personagem, de se comunicar, de convencer, eu gostei até desse termo, comunicação interessante. O jogo segue a mesma mecânica, tem jogadas resistidas pra se defender, e aqui tem uma diferença nas jogadas resistidas, tem uma jogada resistida de reflexo física e jogadas de proteção mental, que é pra resistir os poderes mentais, ao invés de que no Dragon tem contra magia, né, proteção contra magia. Então, aí depois vem as espécies, né, o jogo, ele é antroprocêntrico, assim, voltado na forma humana, então não tem raças de alienígenas para os jogadores usarem, mas isso é facilmente feito, né, é muito simples, se você quiser jogar com vulcano, por exemplo, né, com Klingon, você pode fazer, porque o Jornal de Estrela também tem muito dessa coisa do pulp, né, das aventuras românticas e tal. Então, aqui primeiro tem os humanos, tem os androides, né, que é o homo machina, você pode fazer um androide, e tem os mutantes, o homo novos, né, que é uma variação dos humanos, que eles ganham poderes, mas, ele vem com poder, mas também ganha uma desvantagem para tentar equilibrar, né, com os outros personagens. Então, as classes têm muito a ver com esse futuro, né, esse futuro, assim, científico, assim, né, da ficção científica. Então, você tem, por exemplo, a classe do cientista, do gatuno, que é tipo o Han Solo, né, tem o homem espacial, que é tipo o guerreiro, soldado, né, do espaço, o cadete do espaço. Tem também, e tem o mentálico, que é tipo um pisciônico, é um mutante que tem poderes mentais. Esse livro ali, ele é totalmente compatível com o Old Dragon, então, você pode usar esse livro para ser, para fazer pisciônicos no Old Dragon, porque ele tem uma parte bem grande aqui, com poderes mentais, aqui, ó, que é um dos poderes dos mentálicos, e que pode ser usado tranquilamente no Old Dragon para ser, para você criar um personagem, é, pisciônico lá, né, se quiser jogar um Dark Sun, usando as regras do Old Dragon. Em seguida, tem os itens, né, aí tem pistola laser, tem uma série de coisas que tem a ver, né, depois é um capítulo com ideias e informações sobre aventuras espaciais, aqui é uma ilustração lá da Era Pulp, né, super bem trabalhada, assim, bem chique, e, é, então dá a ideia de como é que você faz uma nave, tripulantes, a questão da gravidade, exploração, né, ideias, olha só que dois aqui, ó, do Edgar Rice Burroughs, Mastermind of Mars, né, aí tem combate, a parte de combate, a parte de combate tem uma regrinha diferente, que a duração da rodada vai ser o maior resultado da iniciativa, vezes dois segundos, né, e tem uma ordem lá de, 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 de ações, dependendo do, do, do tipo de ação que você vai fazer, mas é simples, facinho de pegar, tá, tem regras pra combate espacial, utilizando naves, é, aparatos, efeitos, né, é, e, é bem, bem legal, um livrinho, o papel, é um papel, o mesmo papel do Old Dragon, papel brilhante, eu não sei o nome desse papel, mas é um papel, assim, legal, muito bom, tem os poderes mentais, e, aqui no final, ó, tem câmeras de espaçonave, mostrando o que que tem uma espaçonave, e aqui no final, tem, é, manobras, olha só, manobrações de combates, manobras de combates espaciais, com naves, né, e aqui no final, tem na parte da sessão do mestre, que eu achei bem legal, é, dando dicas, de, como mestrar um jogo pulp, ideias, riquezas, como é que você monta um planeta, assim, para a sua aventura, tem algumas tabelinhas aqui, bem no estilo old school mesmo, né, escola véia, bem no estilo escola véia, e tem alguns alienígenas, e outros, e outros inimigos, né, crocosauro, dragão uraniano, geleia espacial, né, bem interessante, se não usar menígenas, vizinhos, tal, né, deixa eu ver aqui um, uma, uma, um monstro aqui, ó, tem um aqui no final, aqui, bem doido, aqui, ó, esse aqui é os, os orcs, que é aqueles, é os orcs do espaço, né, os orcs, bem interessante, aí, ó, monstrão atacando, né, quem quiser ver um pouquinho disso, também tem aquele filme, é o Quinto Elemento, que também tem muito elemento do público, apesar do Quinto Elemento, é mais inspirado nas HQs de ficção científica europeias, dos anos 70 e 80, mas essas HQs também tem muita inspiração, lá na literatura dos anos 20 e 30, né, Então, e no final do livro tem uma ficha de personagem. Eu ganhei com o, o, junto com o livro veio esse, esse mapa, esse poster, que é o poster do Space Dragon, que vem junto com uma aventura pequenininha, A Ameaça dos Orcs, uma aventura simples, bem palpereira, cacetada, pancadaria espacial, com um mapinha bem legal, né, então é isso aí, pessoal, então fica aí a dica, não é caro, baratinho, né, tem versão tanto em livro, quanto em e-book, né, pra, a venda, lá na, na Redbox, ok? Então é isso aí, pessoal, fica aí o Space Dragon, e, até o próximo, é, Nitrovideo, em alguma galáxia distante, ok? Então vamos continuar jogando RPG, que RPG é doido demais, em pé, pessoal. Tchau.